Há quanto tempo vinha me procurando, quanto tempo faz, já não lembro mais Sempre correndo atrás de mim, feito louco, tentando sair naquele sufoco Eu era tudo que eu podia querer, mas quem foi tão simples eu custei pra aprender Daqui pra frente nova vida eu terei, assim pra o meu lado bem feliz eu serei Eu, eu me amo Eu, eu me amo May love me all, yeah